Bom, boa tarde a todos e a todas. Agora a gente está aqui na nossa última mesa do evento, que é a mesa mais específica voltada para os direitos animais, em relação ao que a gente deu ali um título de Institucionalização dos Direitos Animais no Ensino Superior. E, ao contrário de todo evento, embora a gente faça pinceladas em relação a direitos animais como um todo, aqui a gente vai falar também da ética, mas especificamente da área do direito, sobre alcances e o que está acontecendo. Então, a gente está aqui com o professor Rogério, com o Yuri Fernandes e o professor Vicente vai chegar daqui a pouco, ele teve algum atraso, mas ele chegará por último aqui. E com o Guilherme Azevedo, da Unicinos, da Coordenação da Graduação do Direito. Então, a gente vai começar aqui com o Rogério, vou apresentar o Rogério e daí a gente faz aquela sequência, 30 minutos de fala, 10 de perguntas e assim sucessivo e eu vou apresentando o pessoal depois. O professor Rogério Ramê, ele é doutor em Direito pela PUC, mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Direito Ambiental pela UBRA, professor do curso de Direito do Centro Universitário IPA, coordenador do projeto de extensão de direitos animais do Centro Universitário do IPA, do metodista, professor convidado dos cursos de especialização em Direito Público, em Direito Ambiental e Sustentabilidade da PUC, membro da Comissão de Direito Ambiental da UAB, coordenador e professor do curso de aperfeiçoamento em Direitos Animais da Escola Superior de Advocacia, a ESA, da UAB, autor de livros e artigos das áreas do Direito Ambiental e Direito Animal, criador da primeira disciplina do Direito Animal a ser ofertado em um curso de Direito em Porto Alegre e é advogado e atua nas áreas de Direito Animal e Direito Ambiental. Então, bem-vindo, Rogério. E tu vai projetar algo? Vou, vou. Fica à vontade. Eu vou dar início aqui. Eu queria, então, só antes de compartilhar o material, agradecer o convite, Fernando, pessoalmente a ti, que é um amigo querido e uma pessoa que eu admiro muito pela luta, pelo trabalho magnífico que fazem em defesa dos animais, dos direitos animais, da ética animal, dos movimentos de luta pelo reconhecimento dos animais como sujeitos e como merecedores de um tratamento ético e respeitoso e inseridos num contexto social, né? E agradecer ao professor Guilherme Azevedo, que está aqui, pelas gentis palavras e saudar o meu querido amigo Yuri também. Bom, eu vou compartilhar o material, vamos ver se vai dar certo. Eu já tenho uma certa experiência aqui no Teams, mas sempre quando a gente é desafiado a fazer, mostrar essa experiência, às vezes dá errado, né? Vamos ver se vai dar certo, dessa vez. Vou dar uma cópia, acho que é isso. Está aparecendo. Já está? Bom, eu, eu, Fernando, eu, quando fui convidado por ti e pelos organizadores do evento, nesse painel, eu fiquei pensando o que trazer, né? Com relação a esse tema do nosso painel, da institucionalização do direito animal, dos direitos dos animais, do ensino do direito animal no ensino superior. E aí me vi, claro que um pouco provocado também por essa temática, porque como professor, e aqui não falo agora como advogado, que atua nesse segmento também, né? Na luta lá da operação do direito na prática, junto ao judiciário. Eu acho que é importante também para todo professor, né? Ter uma expertise prática, ter um conhecimento prático, não ficar só no campo teórico, não que seja obrigatório isso, mas eu acho que complementa com, enriquece o trabalho do professor. Mas me vi também um pouco provocado e achei que era interessante trazer um pouco das inquietações que eu tenho como professor dessa disciplina, já desde, dá para se dizer, desde 2017, quando eu implementei um projeto de extensão na instituição em que eu liciono como professor do curso de direito. E, posteriormente, em 2019, quando eu implemento no IPA uma disciplina de direito animal. que iniciou lá no IPA como uma disciplina eletiva e que hoje, até por uma questão que me orgulha bastante, ela é uma disciplina já obrigatória dentro do curso de direito do IPA, né? Algo que não é muito fácil de conseguir. Mas eu queria trazer para vocês, então, algumas inquietações sobre o ensino do direito animal e que, de algum modo, tem a ver com essa institucionalização da disciplina no ensino superior. Eu trago, assim, como uma espécie de objetivo para essa minha fala com vocês hoje aqui à tarde, é apresentar essas minhas inquietações, é apresentar algumas estratégias que eu entendo como importantes, e até ouvir de vocês também opinião a respeito disso, para, de fato, promover essa institucionalização e para que o ensino do direito animal de algum modo alcance aquilo que eu entendo que é importantíssimo como cerne dessa disciplina, que é a promoção de uma mudança efetiva no consciente individual e no consciente coletivo e ganho de justiça básica para os animais, uma transformação cultural quase por todos que passem pelo estudo da disciplina, né? Acho que esse tem que ser um objetivo do professor que busca trabalhar com essa matéria, sobretudo no ensino superior. Bom, eu parto do princípio que o direito animal, ele vai exigir do professor, do operador dessa área, em nível de ensino, uma pedagogia pós-humanista. É um desafio muito grande trabalhar com o direito animal. não tenha dúvida que tentar passar aquilo que a literatura, de ponta, tanto filosófica quanto jurídica, já nos fornece, em termos teóricos, a transmissão desse conhecimento em nível acadêmico, em nível de experiência pedagógica direta com alunos. é uma experiência muito interessante e, ao mesmo tempo, muito desafiadora. Muito desafiadora. Porque a gente vai lidar com um paradigma humanista, sobretudo dentro do direito, uma perspectiva de instrumentalização do mundo animal e da própria natureza, que não é aquela que nós vamos apresentar quando a gente começa a trabalhar com o direito animal. O direito animal, portanto, ele vai exigir do docente, daquele que vai, de algum modo, transmitir esse saber, um preparo e uma lógica muito clara de que o desafio é eu preciso implementar uma ruptura de paradigma. E, para isso, eu vou ter que ter estratégias estratégias de ensino adequadas a uma pedagogia pós-humanista. Há uma abertura para novos sujeitos, uma abertura para uma lógica não instrumental da natureza e aquilo que nos interessa em especial dos animais sencientes. Então, como alguns desafios que eu pinço, para a gente tentar ilustrar um pouco de forma mais concreta a nossa conversa, eu trago algumas ideias como, por exemplo, a relação estabelecida entre os humanos e os não humanos, ela, obviamente, ao longo da história, na fundamentação, na construção das bases do humanismo e desse paradigma humanista que está muito presente na cultura, sobretudo antropocêntrica, ocidental e da visão jurídica ocidental, ela se funda nessa ideia de dominação, de exploração, de instrumentalização da natureza e aí inseridos os animais. Quando a gente pensa nos animais em específico, o valor que esse paradigma dominante atribui aos animais vai depender muito do seu valor, da sua utilidade, seja econômica, seja instrumental mesmo, que nós humanos atribuímos a esses seres. E o ensino tradicional do direito ele reproduz esse paradigma. Então, a ideia do direito proprietário, a ideia do animal coisa, o valor instrumental dos animais está muito presente na cultura jurídica, em todos os ramos do saber jurídico. O direito civil, o processo civil, o direito constitucional, o próprio direito ambiental. por mais que o direito ambiental abra um pequeno espaço para um valor intrínseco da natureza, esse valor intrínseco está sempre vinculado ao benefício, o contributo ecológico que, ao fim e ao cabo, aquele bem ambiental vai assegurar, vai ter um papel de contribuição para o equilíbrio ecológico que beneficia o ser humano. Então, ele não rompe totalmente com o paradigma. O direito ambiental é, na minha visão, ainda antropocêntrico e instrumentalizador da natureza para o nosso benefício. Então, um dos principais paradigmas é, no ensino do direito animal, como superar esse paradigma? E se nós, operadores do direito, professores do direito, de um modo geral, que vamos lidar com essa disciplina do direito animal, sobretudo, se nós estamos preparados também para esse desafio. Me parece que nem todos estamos. Então, esse é um primeiro aspecto, a superação desse paradigma do direito proprietário, do animal coisa, da instrumentalização da natureza e dos próprios animais sencientes. Outro desafio que eu acho que é muito importante, que também tem que estar numa alça de mira daqueles que vão atuar nesse segmento, é como superar a lógica de mercado. A lógica de mercado dentro do direito, hoje, ela está muito presente. Então, na formação, as universidades têm uma tendência, os cursos de direito, hoje, têm uma tendência mercantilista de direcionar o curso para determinadas áreas que estão, vamos dizer assim, na moda, concurso público ou mesmo advocacia empresarial. Então, tem muito curso de direito, hoje, vocacionado para isso, é o direito empresarial, é atuar no segmento empresário, é ali que está o dinheiro, ou é o preparatório para concurso. E a gente, nesse formato, nessa lógica de mercado que acaba dominando inclusive o ambiente acadêmico e direcionando os rumos para os quais o curso, ou o programa do curso, se direciona, o espaço para uma ênfase mais ética, mais filosófica, não tão mercantilista, ou mesmo que busque romper com determinados mercados consolidados de exploração animal ou questionar a utilização dos animais nesses segmentos, ela, por vezes, é problemática, ela encontra resistências. E essa resistência, muitas vezes, ela se dá no próprio corpo discente, que pode sofrer ou não enxergar um interesse no estudo daquela disciplina. Então, vejam, o direito animal é profissão, é mercado de trabalho, é mercado de atuação, quais as diretrizes éticas ou estratégias que um profissional que vai atuar nesse segmento vai precisar ter, como nós vamos passar isso em termos de formação dos futuros profissionais que queremos que atuem nesse segmento. E olhem um exemplo bem banal, até para despertar interesse no estudo, embora eu ache que esse fenômeno é um fenômeno meio maluco, porque a nova geração tem um natural interesse pelo estudo do direito animal. Ela tem uma tendência de ter uma curiosidade muito grande, de se aproximar, de se matricular num projeto de extensão. Mas, quando o curso tem uma tendência mais mercadológica, esse interesse ele pode se esvair logo ali adiante. Quando esse estudante começar a ver, tá, mas o direito animal não é prático, é pró-bono, o direito animal é para ativista, o direito animal não envolve ganhos econômicos, eu não vou sobreviver do direito animal. Então, vai ser uma área que eu vou fazer quando eu puder, vai ser um hobby, algo nessa linha, né? Então, eu acho que também tem que passar na formação, para institucionalização mais, mais densa dessa área, um mergulho dos profissionais que aqui estão, ou de todos nós que nos interessamos para essa área e atuamos nessa área, para de algum modo transmitir que é possível, é possível encarar o direito animal também com um profissionalismo, também como uma área, um segmento de atuação, um segmento de remuneração profissional, porque sem isso, essa área no campo do direito vai encontrar dificuldades de se estabelecer como ramo autônomo dentro de um ensino superior, me parece. e o exemplo bem básico que eu diria é o seguinte, vejam por exemplo, cai em concurso, cai na prova da OAB, direito animal, por que estudar o direito animal muitas vezes numa lógica de mercado, onde sequer numa prova da OAB uma questão de direito animal vai ser exigida na prova. Então hoje a gente tem, por exemplo, também comissões dentro da OAB e esse papel institucional da nossa própria categoria precisa também levar adiante a importância de também nesses, mesmo nesses espaços representativos de áreas da ciência jurídica o direito animal precisa estar presente. Ele precisa cair uma, duas, três questões numa prova de formação da OAB, por exemplo. Me parece que assim a gente vai de algum modo institucionalizando o estudo dessa área e a respeitabilidade por essa área. A gente tem também alguns desafios teórico-práticos a meu juízo. Na sala de aula muitas vezes a gente tem uma tendência de filosofar demais dentro de um curso de direito, por exemplo. O que é muito bacana por um certo aspecto e necessário porque o direito animal tem premissas ético-filosóficas muito importantes que não podem ser desconsideradas para boa compreensão da temática, de toda a problemática que envolve o direito animal, as bases filosóficas do direito animal que são muito fortes. Mas, de algum modo, o direito animal também tem que ter uma relevância subjetiva para os estudantes. Ele tem que, de algum modo, se conectar com as experiências vivenciadas pelos estudantes. Ele precisa, de algum modo, também refletir e demonstrar conexões com outros segmentos de opressão humana, com outros cenários de violência, com outros cenários de vulnerabilidade, com outros cenários de subjulgação. E, de algum modo, conectar os estudantes ao movimento que, originariamente, deu força aos direitos animais, chegar, inclusive, no ambiente acadêmico. Porque é, inegavelmente, um movimento de luta, é um movimento historicista, um movimento de reivindicação por direitos que nasce dos movimentos sociais. Então, a conexão do direito animal com as temáticas sociais, com os próprios problemas relacionados aos direitos humanos e violações de direitos humanos, ela pode, e, na minha visão, deve ser potencializada no estudo do direito animal, porque, de algum modo, ela dá vida ao direito animal. Ela faz com que o direito animal tenha mais sentido para aquele que está, de algum modo, tendo contato inicial com a disciplina. Alguns pontos importantes que eu entendo que a gente precisa trabalhar no ambiente acadêmico para o ensino do direito animal, para que ele promove esse engajamento social e, de algum modo, contribua para ganhos de justiça básica para os animais. Porque não adianta, a meu ver, a gente só promover um ambiente acadêmico, teorizar sobre o direito animal, se esse direito ensinado nas instituições não promover aquela conscientização individual e coletiva que promova mudança de comportamento. Eu acho que a educação, ela está aí, o direito animal enquanto educação, está aí também para promover ganhos de justiça básica para os animais através de uma mudança na nossa relação com os animais, que pode ser individual e pode também, a longo prazo, ser um movimento coletivo. Então, algumas estratégias que eu vejo importantíssimas para essa efetividade educacional. Primeiro, os diálogos interdisciplinares no ensino. Eu vejo o direito animal como uma tendência do operador do direito, do professor de direito se apropriar desse conteúdo e tentar reproduzir ele. Só que trata-se de uma disciplina, de uma área, vamos dizer assim, muito interdisciplinar. Nós não detemos todos os conhecimentos nessa área. A gente vai precisar promover, sim, diálogos interdisciplinares muito fortes, muito abertos, com outras áreas, profissionais de outras áreas para aumentar, inclusive, a confiabilidade do conhecimento que a gente está tentando transmitir. As premissas do direito animal são metajurídicas. Então, a gente precisa trazer esses profissionais. Até porque as perguntas, o rompimento de um paradigma humanista vai trazer perguntas muito básicas que muitas vezes nós não estamos preparados, porque não são exatamente da área, a resposta não é necessariamente jurídica. E a gente precisa trazer profissionais de outras áreas também para reforçar perguntas como, por exemplo, como vai se dar a nossa alimentação a partir da abolição animal ou de uma redução de instrumentalização animal na pecuária? Como vai se dar a economia a partir de um modelo abolicionista animal? Como vão se dar as relações comportamentais? Como inserir os animais na força de trabalho? Como vai ficar as relações de trabalho onde os animais são utilizados como força de trabalho? Então, nós vamos precisar de profissionais de diferentes áreas para discutir questões que envolvem a base de uma estrutura instrumentalista, instrumentalizante dos animais. também questões bem básicas relacionadas à própria complexidade da vida dos animais, da vida emocional dos animais, que por vezes nós teorizamos, mas nós não temos toda a expertise para dar esse dimensionamento amplo do conhecimento de toda a complexidade que envolve a vida emocional de um ser senciente não humano. Então, eu entendo que nós advogados, professores de direito, professores que vamos atuar com esse segmento, a gente tem que ter esse pezinho muito no chão, saber que a disciplina é muito desafiadora, a transmissão desse conhecimento é muito desafiadora e a gente tem que promover diálogos interdisciplinares para além do direito. a gente também precisa promover e aqui já falo dentro do segmento jurídico num curso de direito por mais que a gente consiga espaço para trabalhar o direito animal me parece que a gente tem que promover necessariamente não fugir disso porque é uma tendência da gente não querer se incomodar não querer esse enfrentamento mais direto mas a gente tem que promover mesmo que não parta dos nossos colegas porque dificilmente partirá deles essa aproximação a gente tem que promover diálogos transversais com outros ramos do direito aqui eu vejo o professor Vicente e dizendo isso eu me saudando o professor Vicente pela chegada dele me lembro de um evento organizado pelo professor Vicente que ele teve a brilhante ideia de trazer para um seminário para um congresso grandes nomes do direito processual civil para a gente discutir a capacidade processual dos animais ou a presença dos animais numa ação judicial como autores representados por um tutor ou por uma associação ou pelo ministério público mas a possibilidade já que sujeitos titulares de direito quando tem o seu direito violado porque não os animais participarem de uma relação processual como autores de uma ação mas para isso a gente precisa dialogar com os operadores do processo civil que numa visão tradicional não estão acostumados com essa perspectiva a gente precisa dialogar com o professor de direito civil do nosso curso de direito para talvez discutir a natureza jurídica dos animais ou rediscutir em outras bases discutir também com nossos colegas eu não digo discussão no sentido do confronto mas de um debate de uma troca de ideias de uma aproximação com o professor de direito constitucional com o professor do direito ambiental em como incluir os animais na condição de sujeitos titulares de direitos fundamentais titulares de um direito fundamental ecológico titulares de uma outra natureza jurídica e promover essas essas aproximações ou no mínimo tentar promover essas aproximações mesmo que não seja um evento que vá gerar já grandes avanços é o espaço de fomento desse debate que me parece que ainda falta no âmbito do ensino superior a gente ainda vê o direito animal como uma disciplina um tanto quanto exótica um tanto quanto interessante é legal teorizar sobre animais sujeitos de direitos mas quando a gente busca efetivar esses direitos a gente encontra resistências no direito civil no direito constitucional no direito ambiental no direito processual então a gente precisa promover no âmbito acadêmico esse embate teórico ou essa discussão teórica trazendo talvez até os problemas concretos que a jurisprudência está nos apontando quando a gente busca dar efetividade para os direitos animais né me parece também que outro desafio na instituição institucionalização do ensino do direito animal e na própria operacionalização desse ensino por um docente é encontrar estratégias para despertar o interesse dos não iniciados a gente não vai falar numa sala de aula quando essa disciplina de algum modo ela passa a ser ofertada ou um curso de extensão ou um projeto de extensão ou uma disciplina mesmo como ocorre por exemplo no IPA onde eu estou dando aula a gente não vai ter alunos matriculados que estão todos ali já com uma bagagem teórica pré-concebida ou mesmo um interesse pela matéria então a gente como professor precisa despertar esse interesse né e aí nós vamos ter que ser estratégicos muito estratégicos porque nem sempre o discurso mais forte a partir da ética a partir de uma libertação animal é o que toca o coração dos alunos ou dos discentes que vão se aproximar dessa disciplina eu costumo dizer que muitas vezes as estratégias são distintas bem diferentes e a gente tem que mais ou menos identificar o perfil da turma ou dos próprios alunos e ver de que modo a gente consegue captar o coração de cada um né então por exemplo a gente pode ter alunos que vão de algum modo se interessar pela temática pelo aspecto filosófico pela ética isso vai gerar um despertar de consciência mas vão ter alunos que vão se motivar por questões ambientais quando a gente começa a falar dos problemas por exemplo ligados a mudança climática a exploração dos animais na pecuária ao desequilíbrio ecológico e vão ter alunos inclusive que vão trazer esse interesse por questões de saúde seja saúde pública seja sua saúde pessoal é muito é muito diferente a perspectiva que pode ser o pontapé inicial de atração de despertar do interesse para o estudo do direito animal eu vejo como todos válidos para um docente que quer de algum modo gerar o início do interesse por parte daqueles que não são iniciados na temática e por vezes a estratégia pode ser até lúdica o cinema a literatura a arte podem ser instrumentais muito úteis para de algum modo gerar um aumento de empatia porque eu vejo que a empatia é a mola propulsora para o despertar do interesse no estudo do direito animal muito mais do que a razão também acho importante como estratégia e isso é um ponto específico da minha formação que venho da área do direito ambiental é um diálogo com os próprios operadores do direito ambiental a gente precisa de algum modo reaproximar o direito animal do direito ambiental não no sentido que originou a ruptura do direito animal do direito ambiental que com essa eu concordo plenamente que é a ideia do animal ou dos animais serem tratados pela ciência do direito como um bem ambiental como um objeto coletivo de proteção não isso me parece que a ruptura é definitiva que o direito animal traz uma perspectiva nova necessária que não é contemplada pelo direito ambiental a aproximação que eu entendo importante é a de incluir os animais como titulares de direitos fundamentais ecológicos incluir os animais também como titulares de um direito ao meio ambiente equilibrado a coisa que a gente ainda não está muito acostumado a falar a gente até no direito animal a gente ainda não está trabalhando muito essa dimensão dos direitos difusos animais a gente ainda está trabalhando muito na perspectiva quase que de direitos de primeira geração ou de dimensão animais aqueles direitos mais básicos de liberdade deles de liberdade comportamental de direito à alimentação de uma individualidade e de expressar o seu comportamento natural mas a gente vai chegar logo logo numa construção dogmática acredito eu onde os animais também vão ser titulares de um direito ao meio ambiente equilibrado e a ideia de sustentabilidade vai se reconstruir a partir também da inclusão dos animais como titulares desse direito à sustentabilidade me parece então um desafio também que entendo interessante importante de ser destacado é a aproximação da teoria da prática acho que o despertar como eu disse antes pode ter várias estratégias a gente pode se utilizar de várias ferramentas mas a prática ela tem que ser trazida para dentro da sala de aula a gente precisa sempre de algum modo descortinar a realidade de opressão que é imposta aos animais a gente precisa mostrar também para quem pensando assim no ambiente acadêmico numa sala de aula para uma turma que possa estar recebendo esse conhecimento as experiências que estão ocorrendo de forma inovadora no Brasil e no exterior do seu ponto de vista jurídico estudar a jurisprudência de ponta as decisões judiciais que estão aparecendo de forma inovadora no Brasil abordar também temas sociais ou demandas dos movimentos sociais ligados à proteção animal mostrar o que os movimentos sociais de defesa animal têm reivindicado seja no seu ciberativismo seja nas suas lutas práticas diárias de algum modo trazer essa perspectiva para dentro da sala de aula para que o direito seja desafiado a pensar de que modo pode contribuir para essas demandas dos movimentos sociais que estão de certa forma reivindicando na prática a justiça para os animais identificar identificar nossos alunos nessa temática como para uma capacitação prática para atuar depois num segmento de trabalho profissional acho que com isso a gente dá vida ao direito animal a gente precisa trazer o direito animal tirar ele um pouco desse plano meramente discursivo e aplicar ele e a sala de aula pode ser um laboratório interessante de aplicação de prática do direito animal bom então aqui só um reforço promover uma formação apta para gerar essa mudança no comportamento social essas questões eu entendo que servem para de algum modo impulsionar ganhos de justiça básica para os animais no processo de formação dos nossos alunos e aqui só algumas técnicas que eu sempre penso como úteis para serem utilizadas no ensino do direito animal quando a gente consegue obviamente o espaço acadêmico para tal então assim sempre encorajar a pesquisa eu acho que hoje a gente está com uma produção teórica investigativa muito interessante em muitas universidades sobre esse tema do direito animal mesmo aquelas que não apresentam a disciplina ou espaços de ensino de direito animal nos seus programas de curso os alunos acabam procurando essa temática procurando um professor orientador que possa de algum modo auxiliar ele na construção de um trabalho de pesquisa de um TCC de um artigo dentro dessa área então acho que é importante encorajar é um ferramental muito interessante para que a gente tenha sim avanços teóricos acho que é interessante também a gente nunca permitir que haja o sectarismo dentro de uma turma e é muito comum isso nós vamos ter alunos veganos e alunos não veganos em sala de aula e isso é um o professor vai ter que lidar com essa diferença de forma não excludente de forma inclusiva não de alguma de certa forma com a sua argumentação com a reprodução do conhecimento que ele tenta passar promover esse sectarismo porque isso afasta e isso afasta no movimento social no cenário social de um modo geral e afasta também no ambiente acadêmico então a inclusão e é por isso que eu disse lá atrás seja pelo meio ambiente seja pela saúde seja por religiosidade seja por ética vamos atrair os não iniciados vamos atraí-los porque aí o processo de aumento de empatia ele naturalmente se põe em marcha acho que é importante a gente sempre buscar trabalhar os pressupostos da teoria geral do direito numa disciplina de direito animal para a gente poder discutir essas bases teóricas animal é coisa ou pode ser considerado sujeito animal sendo sujeito pode ser pessoa ou vai ser melhor trabalhado como um ente despersonificado esses conceitos básicos lá da teoria geral do direito podem ser explorados aqui de modo a despertar um interesse inclusive dos nossos alunos num estudo mais aprofundado da própria teoria geral do direito fazer essas conexões com a opressão humana promover diálogos interdisciplinares transversais em sala de aula como eu disse atrás usar arte literatura cinema para o lúdico para despertar para a percepção visual direito animal tem uma conexão forte com direito ambiental no ensino nessa perspectiva visual eu dava mal antes de ser professor de direito animal eu era professor de direito ambiental já e eu sempre notava a diferença do interesse quando a gente trazia imagens de natureza imagens de degradação ambiental isso traz a realidade do problema o aluno vivencia isso enxerga isso com o direito animal a gente tem que dar rosto para os animais muitas vezes a gente tem que mostrar eles como indivíduos que são promover debates sobre ética sobre política propor resoluções de problemas práticos promover atividades extensionistas junto a comunidade sobretudo a comunidade carente são essas bases que eu entendo interessantes e aqui vou só ilustrar então indo já para o meu encerramento para não avançar muito sobre a minha experiência no IPA e agora também como coordenador de um curso de pós-graduação no IPA em 2017 a gente implementou um projeto de extensão que promoveu 73 palestras abertas à comunidade gratuitas promoveu quatro cines debates promoveu envolvimento comunitário com arrecadação de mantimentos para ONGs de proteção promovemos eventos de adoção de animais dentro do campus universitário e isso olhando agora para trás eu vejo que foi o que fez com que a própria instituição enxergasse no direito animal uma área a ser investida tanto para captação de alunos quanto para a própria imagem institucional da instituição para a sociedade aí fora porque ela começou a apostar nisso como algo muito positivo porque a comunidade passou a frequentar o IPA pessoas que não frequentariam tradicionalmente o IPA porque a gente abriu as portas da instituição para a comunidade receber informações transversais interdisciplinares sobre direito animal e promover um engajamento social e os alunos também se motivaram com isso então aqui eu mostro algumas imagens de eventos que a gente promoveu de encontros comunitários de todas as temáticas que vocês podem imaginar sempre com muita muita frequência comunitária muita gente frequentando esses espaços aqui os eventos de adoção aqui o curso de pós-graduação que hoje eu coordeno que já está na terceira turma formando profissionais o professor Vicente também coordena um curso de pós-graduação então também a gente está visualizando um cenário para o futuro de formação de profissionais que estão enxergando no direito animal um segmento forte de atuação profissional e digo só então a título de encerramento dessas minhas confusões de ideias que eu trouxe aqui que a gente tem como um desafio final assim que eu acho que é um desafio mais importante de todos é a gente não cair mesmo no ensino isso serve também para advocacia serve para prática não cair na armadilha de não desafiar o paradigma do direito proprietário do animal objeto que é o cerne da luta pelos direitos animais e o ambiente acadêmico mesmo quando institucionalizada a disciplina pode ser um ambiente hostil ainda para esse desafio desse da ruptura desse paradigma né e muitas vezes o professor vai ser visto e rotulado como um ativista eu muitas vezes fui e continuo sendo muitas vezes rotulado como um ativista e e aí claro a gente tem que não não de algum modo se doer com isso mas entender e talvez até aceitar essa ideia de que sim somos ativistas acadêmicos mas o que a gente traz e a gente não abre mão é de uma bagagem teórica e de uma qualidade de argumento que permita a troca e o embate teórico e a discussão teórica quando os nossos colegas de outros segmentos enfim se abrem também para a possibilidade de dialogar conosco revendo as bases teóricas do próprio direito então não vejo como um problema essa rotulação de um ativista porque sim há uma ideologia que nos move é inegável isso não vejo como ruim essa ideologia porque a base que é ética e filosófica que nos que fomenta essa ideologia me parece que tem um peso teórico muito significativo muito lógico inclusive do ponto de vista racional que faz com que não se trate de uma ideologia desprezível ou de uma ideologia que possa ser desconsiderada então deixo aí as minhas considerações agradeço tenho os meus contatos e fico à disposição não sei se agora ou para depois para a gente debater um pouco mais obrigado Rogério seguindo o nosso planejamento então a gente vai ter um espaço para umas perguntas inicialmente depois a gente segue com a mesa lembrando o pessoal que está acompanhando de poder realizar as perguntas ou pelo chat eu posso daí fazer a leitura aqui delas o pessoal preferir colocar a questão pelo chat ou se não simplesmente abrir o microfone ou abrir a câmera e o microfone para poder formalizar perguntas sempre pedindo para se apresentar e eventualmente ser a pergunta mais objetiva possível para a gente ficar dentro do tempo deixa eu ver se tem aqui uma questão já temos da Camila primeira pergunta para o professor Rogério como os advogados podem se apropriar dos direitos dos animais já que o Ministério Público o detentor desse tema enquanto o guardião legal institucionalizado seria essa primeira primeira questão por favor Rogério obrigado Camila pela pergunta bom aqui a gente tem por exemplo o professor Vicente tem o Yuri que também advoga o professor Vicente é juiz federal eu não diria Camila que o Ministério Público ele é o detentor dessa temática obviamente que ele como fiscal da ordem jurídica como promotor da defesa dos direitos inclusive da dos vulneráveis de um modo geral ao lado da defensoria pública da tutela do meio ambiente da própria tutela dos animais o Ministério Público pode agir e deve agir sempre que se deparar com uma situação de maus tratos a animais de crueldade a animais cenários de exploração animal ilegais mas os advogados também tem um papel muito determinante nesse segmento primeiro porque se a gente pensar na tutela dos animais de forma com vistas assim a tutela de interesses difusos pensem aí um cenário de exploração dos animais onde a gente possa cogitar a propositura de uma ação civil pública para barrar o rodeio por exemplo para barrar uma atividade exploratória as entidades as associações civis elas estão legitimadas a promover isso e aí não apenas o Ministério Público e aí os advogados advogadas animalistas vão poder sim desenvolver essas ações atuar nesses processos sem contar os processos de natureza individual de reparação de dano na esfera cível eu não sei se a Camila está se referindo e talvez fosse essa perspectiva dela a esfera penal porque aí sim os crimes que envolvam animais são crimes de ação pública incondicionada onde sim é o Ministério Público titular da ação penal mas mesmo nesses segmentos Camila a gente pode ter uma atuação da advocacia animalista como assistente de acusação nesses processos criminais que estão em curso e de algum modo colaborar com a produção probatória até mesmo com vistas a uma condenação do agente agressor então o mercado de trabalho para o advogado e para o advogado animalista ele é muito muito promissor eu diria no Brasil e nós já temos um grande segmento de profissionais atuando de forma brilhante até eu diria inovadora conseguindo decisões paradigmáticas pensem transporte aéreo com animais animais na família a reparação de dano animal a consultoria jurídica para entidades da associação civil para propor ações civis públicas propositura de ações populares visando a defesa de animais vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul propus uma ação popular em nome de dois servidores dos Correios para tutelar duas cachorrinhas comunitárias que habitam o complexo dos Correios em Porto Alegre então vejam a proteção dos animais comunitários de um modo geral o segmento é muito grande Camila então há um grande leque de possibilidades de atuação tanto no consultivo quanto no contencioso demandas judiciais onde os advogados e advogadas podem atuar sim promovendo a defesa dos interesses e dos direitos animais quanto também no consultivo consultoria para o legislativo para o administrativo para empresas a gente pode daqui a pouco estar pensando até num compliance de direito animal eu tenho falado isso às vezes com o Iuri até mesmo para o setor público por que não projetos de desenvolvimento de estruturas administrativas para municípios tudo isso está em ebulição tudo isso está por se fazer e se construir e o direito animal pode os operadores e as pessoas que vão se formar nesse segmento vão poder atuar não tem a dúvida então eu não vejo só como o Ministério Público sendo o responsável e tendo a possibilidade de atuação a gente tem muita também Rogério eu tenho mais uma pergunta aqui da Maria Alice que ela traz eu acho que foi a parte da tua fala ali que tu trocaste a questão das estratégias de institucionalização na questão da divulgação da disciplina em um momento se você falasse do risco talvez de nós professores do direito muitas vezes filosofarmos demais na questão e ter um pouco apenas do foco prático no viés jurídico para tratar o tema e ela pede para tu comentar um pouco essa questão tendo em vista que ela faz uma análise aqui do campo da filosofia do direito como sendo normalmente uma área lecionada por juristas como é que você vê essa questão então da interdisciplinariedade sendo melhor fomentada abertura de espaços nessa questão eu concordo eu concordo com a Maria Alice eu acho que a gente precisa e acho que a gente tem perdido isso ao longo dos anos um maior aprofundamento e até um interesse dos alunos nessa temática da filosofia do direito acho que a gente precisava talvez reforçar isso um pouco nos programas de ensino e talvez dialogar mais com a filosofia eu entendo que é que eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sou muito apaixonado pela filosofia pela filosofia do direito e sobretudo pela ética interespécies estudos nessa área embora não não me atreva a me intitular um professor de filosofia do direito ou de ética interespécie mas entendo sim que a gente precisa cada vez mais oportunizar esses espaços e resgatar e fortalecer essas bases porque senão é claro que eu não sei se a Maria Alice pegou um viés mais crítico da minha fala no sentido de estar enfatizando mais a prática não sei se eu entendi bem mas eu entendo que as duas coisas são importantes é que muitas vezes na disciplina da filosofia do direito mesmo o que se reproduz também é o paradigma humanista são a construção histórica da perspectiva jurídica ocidentalizada que é construída nesse paradigma kantiano nas bases kantianas enfim de outros grandes autores que influenciaram a nossa cultura jurídica e pouco temos espaço para debater inclusive essa questão da ética interespécie e o direito animal acaba sendo o único espaço em que a gente vai oportunizar esse primeiro contato claro que no curso de filosofia em outras áreas é possível ter inclusive abordagens mais amplas sobre esse tema mas eu penso assim numa graduação num curso de direito a gente vai ter a possibilidade de falar sobre essa temática talvez numa disciplina de direito animal e aí o professor vai ter que de algum modo também repassar o conhecimento filosófico preliminar e muitas vezes sequer teve uma formação em filosofia do direito então vejam a dificuldade e a necessidade dessa abertura interdisciplinar talvez a gente tenha que botar as sandálias da humildade sim trazer uma pessoa da filosofia uma pessoa que tenha a maior expertise nessa área para de algum modo trazer esse conhecimento para dentro da nossa própria sala de aula não sei se eu respondi a Maria Alice mas eu concordo com ela eu apenas acho que a prática ela também se torna importante para fazer sentido para os alunos sobretudo do direito que dão muito mais valor aquilo no primeiro momento que eles enxergam como possibilidade prática de atuação do que uma mera filosofia sobretudo as novas gerações hoje que estão muito mais assim online eu diria com pouca paciência para muitas reflexões teóricas vou aproveitar aqui o gancho para desnaturalizar um pouco o papel de mediador e fazer uma questão aproveitar a presença do Rogério também depois do professor de Ubs o Vicente eu queria te colocar uma questão como coordenador de curso de direito já não ensino há um certo tempo então já passei por algumas revisões de currículo e aí esses debates sempre sobre a questão do espaço para disciplinas e para a possibilidade de trazer para os currículos um espelhamento que é sempre um dilema entre aquilo que você bem trouxe dos desafios mercadológicos que qualquer área e qualquer coordenador de curso especialmente instituição privada em que a gente tem a pressão sempre de mercado de captação de aluno a gente sempre tem esse dilema da questão dos desafios postos por uma demanda de mercado verso aquilo que nós acreditamos como docentes como pesquisadores que são eixos de formação cidadania da própria república da democracia etc isso é um tema já que aconteceu com o tema dos direitos humanos isso já aconteceu com a própria questão de onde eu venho que é os estudos sobre direito e racismo pela sociologia jurídica eu sou professor de sociologia jurídica então imagina se é difícil vender direitos animais imagina convencer um aluno do direito que ele tem que estudar sociologia jurídica comigo ou seja eu já tenho desde que comecei a dar aula eu sempre passei eu brinco que sempre sou a disciplina que eu me penduro no fato de ter uma resolução lá do CNJ lá o anexo 7 que obriga o ensino de sociologia jurídica e filosofia do direito então vem da teoria do direito da sociologia jurídica da filosofia do direito então são áreas que os alunos a gente sabe torcem o nariz normalmente por essa questão do apelo mercadológico de enxergar isso sempre uma visão do entregar o algo prático mas por outro lado como coordenador também eu vi o desafio de compatibilizar num curso que tem que durar 5 anos no máximo que o MEC coloca uma carga horária máxima definitiva e a gente recentemente agora passou por mudanças vem as diretrizes curriculares dos cursos de direito e trazem temas como direito digital como uma disciplina e a gente foi debater como é que traz o direito digital para o currículo a análise econômica do direito foi apontada pelo CNJ junto com o direito anti-discriminatório como tema para concursos públicos na magistratura então começou também esse é um olhar dos concursos a pressionar o currículo de direito para dar mais estrutura para isso já não bastasse a lei das 1639 na questão racial então a gente sabe que os currículos tem que acabar e tem que ter um tempo o aluno tem que se formar em cinco anos enfim aí eu te pergunto em termos de estratégia mesmo a institucionalização depende tanto na tua opinião da formação da disciplina no currículo ou nós não temos talvez aí uma perda de espaço se a gente não enxergar por exemplo que a institucionalização não depende talvez da criação da disciplina mas de ocupar espaços transversais em disciplinas existentes como por exemplo ocupação no constitucional ocupação no processo civil quando discutir capacidade lá no direito civil e é claro o clássico ponto de partida a teoria geral do direito ou eu prefiro dizer teoria do direito porque é onde está talvez o grande desafio hoje de sedimentação dogmática dos direitos animais ainda que é praticamente essa revolução epistemológica na imputação e na construção de sujeitos de direito será que não tem aí talvez uma linha de ação em que a gente possa pensar essa institucionalização por dentro de currículos e por dentro das disciplinas ao invés de talvez ainda apostar não que não seja importante ter a disciplina porque ela tem a lógica de objeto muito própria como você bem diz ela se desmembra da questão ambiental já há um tempo só que talvez a gente não consiga ainda colocar como disciplina mas trazer ela para uma infiltração aí dentro das disciplinas e com isso aproveitar o esqueleto que nós temos hoje mais consolidado como é que tu vê essa questão? Excelente questão professor Guilherme eu entendo assim sob o ponto de vista não vou dizer teórico eu concordo contigo a dificuldade que eu vejo é a mesma que a gente já por alguns anos eu diria que desde não sei se é 1999 que é quando tem a lei da educação ambiental no Brasil e que também estabelece que ela é uma temática transversal que não deve ser trabalhada de forma salvo em cursos de pós-graduação especializados na temática ela tem que ser abordada de forma transversal em todos os níveis de ensino a gente esbarra na capacitação docente então me parece assim se todo professor do direito ou mesmo de outras áreas do saber de outros cursos pensando o direito animal ou a educação animalista como uma uma temática transversal que devesse ser tratada dessa forma eu acho que seria o ideal agora o problema é realmente como os nossos docentes professores de um modo geral não tiveram formação também em direito animal essa acaba sendo uma temática ainda que demanda uma especialização um mergulho teórico mais mais profundo né e e nem sempre essas pessoas vão estar inseridas em outros segmentos para dar outras disciplinas eu por exemplo pegando o meu gancho eu comecei a dar aula de direito animal no IPA porque a gente criou a disciplina eletiva lá em 2019 e eu tinha um projeto de extensão que oportunizava esses debates interdisciplinares né que era uma era um projeto de extensão então de alguma forma aberta a comunidade em geral alunos de qualquer semestre de qualquer curso inclusive e eu também dou aula de outras disciplinas então para mim nas minhas outras disciplinas é tranquilo em algum momento do semestre encaixar uma perspectiva transversal assim falar dentro do direito administrativo de direito ambiental e de direito animal ou tratar dentro de uma disciplina de direito constitucional um que a gente chama lá que é onde se estuda os direitos fundamentais teoria da constituição trazer também a ideia de que talvez dentro do meio ambiente do capítulo do meio ambiente a vedação de crueldade seja uma norma autônoma não de natureza ambiental e que sim atribui direitos fundamentais aos animais não humanos e aí então trazer essa problematização dentro de uma disciplina de constitucional né mas o que eu vejo é que talvez muitos colegas por não terem essa essa não terem mergulhado no estudo do direito animal até pela sua formação não consigam fazê-lo que é o mesmo que ocorre com a questão da educação ambiental eu vejo a educação ambiental ainda muito muito embrionária né pouco efetiva porque também nós não tivemos formação em educação ambiental a gente não tem capacitação para transmitir esse conhecimento os nossos hábitos não são sustentáveis então a gente não consegue reproduzir isso e acaba que talvez a gente não seja cobrado também por isso então a coisa vai funcionando sem muita cobrança por isso que às vezes a disciplina pode ser pelo menos um pontapé inicial para que dentro de uma universidade de um curso mesmo que aquele professor num primeiro momento seja ali uma pedrinha no sapato um pouco ridicularizado questionado mas que ele consiga promover esse debate daqui a pouco essa disciplina pode sim virar um projeto interdisciplinar da universidade e outros espaços transversais assim se ocupem é isso que eu vejo como difícil a capacitação se todos nós tivéssemos essa capacitação eu diria beleza eu concordo não precisamos mesmo excelente excelente eu tenho concordância plena contigo acho que talvez a visão um pouco da minha pergunta porque como coordenador eu sei que mudar a emenda de uma disciplina é bem mais fácil do que eu propor a criação de uma seja optativa mesmo de colocá-la na grade e o dilema da formação eu vejo como um dilema para ambas as situações seja para trabalhar ela num professor de processo ou até mesmo para encontrar às vezes professores aptos a dar cadeira de direito dos animais então a gente teria a gente tem um déficit de formação gigantesco mas eu acredito que mudanças de inserção do tema nos temas de processo de condicional de teoria geral do direito isso pode gerar demanda por formação porque vai estar na emenda a gente insere no currículo das disciplinas coloca nas caracterizações e nisso a gente forma a demanda para formar gente e esse professor tem que se virar ao menos uma aula e vai ter que estudar e procurar o Rogério aqui no Sul por exemplo para ensinar ele o tema e ele conseguir preparar essa aula então a gente pode ter uma estratégia de fomento de demanda mas para a gente respeitar o tempo por favor eu vou seguir com o nosso painel aqui agora eu preciso dar para o professor Yuri Fernandes para seguir com a nossa mesa advogado pesquisador e professor doutorando em direito da Universidade Federal do Paraná mestre em direito pela Universidade Federal da Bahia professor do curso de pós-graduação em direito animal e prática e uso animalista da Escola Superior de Ecologia Integral Justiça e Paz Social professor do curso de pós-graduação em direito animal e aplicações jurídicas da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária autor do livro Direito Animal e a Indústria dos Ovos de Galinhas Crueldade, Crime e Maus-Tratos e a Necessidade de uma Solução diretor jurídico da Rede de Mobilização pela Causa Animal e coordenador jurídico da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos e sócio do Bruno Bores Advogados professor Yuri por favor de imediato lhe passar a palavra já agradecendo também acho que na pessoa do Fernando e todos os colegas do grupo Troll ali o pessoal da Unicinos aqui professor Marco também lhe passando a palavra já para a sua exposição muito obrigado obrigado estão me ouvindo bem? então boa tarde a todas e todos cumprimentar inicialmente o Fernando pelo convite cumprimentar o professor Guilherme de Azevedo conhecendo-o hoje cumprimentar os colegas e amigos Rogério e Vicente e a todos aqui que estão presentes eu vou também compartilhar deixa eu ver se eu vou conseguir acho que vai dar certo vocês estão conseguindo ver? estão conseguindo? agora eu vi o joia ali ou eu vejo a tela ou eu vejo é pode mas estamos estamos vendo sim pode seguir maravilha quando eu vi o tema e vi os componentes desse painel eu fiquei também me perguntando o que que eu iria sobre o que eu iria falar né e imaginei que a palestra do Rogério eu ia ter o brilho de sempre já imagino que a do professor Vicente também embora infelizmente eu não vá conseguir assistir porque eu tenho um compromisso às 18 horas então acredito que eu vou ter que sair bem aí depois da minha fala e das perguntas mas tenho certeza que vai ser uma fala brilhante e pela envergadura do trabalho dos dois da experiência como o Rogério mencionou ele é coordenador desse curso de pós-graduação da JUSP onde eu leciono o professor Vicente é coordenador também de um curso de pós-graduação além de serem professores de graduação né o Rogério de fato me surpreendeu né em alguns questionamentos aí que ele trouxe não sei sobre o que o professor Vicente vai abordar mas como o tema é a institucionalização dos direitos animais no ensino superior né eu acredito que os dois vão esgotar aí o tema de forma totalmente brilhante e completa então eu vou eu me me dei o direito até troquei uma ideia antes com o Fernando ele me encorajou a falar sobre isso então eu me dei o direito de dar um passo pra trás né e foi interessante até inicialmente eu tinha pensado em falar antes dos dois justamente por uma ordem lógica como eu até dizia o Fernando mas foi interessante ouvir o Rogério porque eu acho que tem muitas questões aí que são que conversam né eu não vou falar do ensino do direito animal nas universidades na graduação e na pós né de forma direta mas acho que a gente tem muita muita relação com o que o Rogério falou e com o que o Vicente vai trazer né e por que que eu que eu pensei em falar além do que eu já expliquei de que os dois vão esgotar o tema e trazer muito mais contribuição do que eu por que que eu pensei em trazer né essa essa discussão anterior né a graduação e a pós-graduação porque eu venho em diversas situações eu venho refletindo sobre isso já há algum tempo é algo que que me me incomoda mesmo né não sei se tem um termo mais adequado mas eu tenho pensado muito na questão da educação né não tenho ainda uma formação específica né em pedagogia em educação mesmo a minha formação é em direito e a gente inclusive no no doutorado que eu tô cursando na federal do Paraná tive uma disciplina esse ano de metodologia do ensino jurídico e a gente discutiu um pouco isso né a falta de preparo de modo geral dos professores nas faculdades de direito né é de serem professores né geralmente são juristas são advogados promotores juízes que vão ali dar aula né e não tem o preparo que um professor deve ter então mas essa eu nem vou tratar sobre isso né e também vou o Rogério falou aí da questão de filosofar eu sempre gostei muito de filosofia desde que eu tive no ensino médio me apaixonei depois né professor Guilherme você vai entender o que eu vou falar entendi muito quanto você falou agora da matéria que você leciona eu me lembro muito bem eu tive filosofia do direito no primeiro ano da graduação e foi um dos poucos que aproveitou que gostou que deu a importância né que reconheceu a importância que aquela disciplina tinha mas eu me lembro como se fosse hoje de colegas assim torcendo o nariz como você falou né e até verbalizando externando mesmo a sua opinião porque de fato né e aí a gente tem mesmo essa preocupação mercadológica né e eu vou falar um pouco isso aqui nos slides que eu preparei mas então eu tenho tido essa preocupação com a questão da educação né apesar de tudo isso que eu mencionei e aí é uma educação que vem desde da infância né e aí uma série de questões tem me provocado isso então por exemplo essa onda aí que nós temos vivenciado né que não acabou das fake news né e a coisa penso muito essa questão da internet das redes sociais dos smartphones né a falta de profundidade a falta de seriedade né que as pessoas tem pra lidar com as informações pra lidar né com a realidade do mundo então venho pensando muito sobre isso aí a gente tem né na nossa prática cotidiana tanto do ensino quanto da advocacia e da nossa vida mesmo a gente a gente eu digo porque eu e alguns interlocutores aí eu venho falando sobre isso com algumas pessoas né o que a gente faz é porque a gente tem as nossas dificuldades nas salas de aula né esses dias mesmo eu estava conversando com uma professora com duas professoras da UFBA da faculdade de medicina medicina veterinária e zootecnia e elas estavam uma delas já estava quase se aposentando e ela estava falando essa coisa do celular né os estudantes todos com celular ninguém presta atenção é então esse foi um dos momentos né que a gente ficou ali refletindo sobre o que que aconteceu o que que está acontecendo o que que vai acontecer né com a nossa educação um outro exemplo estou só dando assim alguns exemplos para tentar situar porque que eu resolvi trazer né esse tema aqui hoje é para a gente pensar eu nem tenho respostas né inclusive a ideia também é a gente poder debater e pensar junto e isso não vai se esgotar hoje certamente mas eu acho que é algo que a gente precisa pensar né até para enfrentar algumas questões aí que foram debatidas na fala do Rogério então um outro exemplo eu estive na Bahia algumas semanas e estava lá na Chapada Diamantina onde uma das minhas irmãs mora em determinado momento ali à noite ela encontrou uns amigos e tinha uma um amigo dela comentando da prática das crianças de várias crianças pelo que ele estava dizendo ali de caçar passarinho né matar passarinho como um hobby mesmo uma distração e aí alguém falou ah mas os pais precisam educar essas crianças precisam ensinar e aí eu fiquei pensando mas muitas vezes também esses pais não tem né condição de mostrar para essas crianças que é errado você fazer isso com os pássaros tanto porque e aí já vou entrando talvez em algumas questões aqui né tanto em razão da própria dignidade animal né que é o objeto do direito animal quanto por questões também do direito ambiental né por questões que aí tangenciam o direito ambiental educação ambiental ética ambiental então você está ali criando um desequilíbrio né naquele ecossistema de alguma forma além de estar né desrespeitando direitos e vidas de alguns sujeitos então são várias questões aí que vão permeando a nossa vida e fazem a gente refletir né o que que a gente pode fazer né para mudar a nossa realidade e aí vem né a a ideia de que talvez a gente só consiga mudar essa nossa realidade por meio da educação né e como fazer isso né hoje mesmo eu vi uma notícia de que a equipe de transição né do governo eleito encontrou um MEC totalmente sem verba sem estrutura né desmontado muito do que a gente já sabia né então a gente não tem investimento não só no sentido financeiro a gente não tem não se dá valor né a educação e tem a questão de que a gente também sabe que é um pouco um projeto né o não investimento em educação o sucateamento da educação é um projeto né de poder né de algumas minorias das elites e também outro exemplo acho que foi ontem a gente estava passando aqui no centro de São Paulo na frente do de hoje é a Secretaria de Educação do Estado que era o colégio Caetano de Campos que é um colégio que os meus pais estudaram né e eu estava comentando que eles na época eles estudavam inglês francês latim né todas essas essas línguas claro só um exemplo dentro de dentre várias outras disciplinas mas na grade da educação né formal da escola pública bom então assim trouxe aqui algumas poucas coisas né que que permeiam aqui a minha cabeça então é pra dizer que eu trouxe aqui a proposta hoje da gente começar a a pensar é isso vai ter de novo né impacto na própria no próprio ensino superior né essas preocupações que o Rogério trouxe ele vem trazendo né da questão mercadológica é e a própria preocupação também da gente poder é tem os dois lados a instituição aceitar o direito animal né porque isso tem que ter alguma algum benefício pra pra que aquele profissional possa exercer a profissão e ganhar dinheiro né e tem a nossa preocupação enquanto advogado porque afinal de contas a gente é a nossa profissão né é o nosso ganhar pão então essa preocupação que ele trouxe achei muito muito interessante muito muito própria né que é uma preocupação que a gente tem mesmo que a gente vem pensando principalmente ele mas a gente talvez tenha que né voltar um pouco e pensar como que a gente poderia falar em direito animal né e em direito ambiental e educação animalista educação ambiental que eu vou falar um pouquinho sem também ter essa preocupação né falar da educação ambiental e da educação animalista como como elementos imprescindíveis né para a nossa até do ponto de vista ético né já que a gente está num evento de ética animal do ponto de vista ético né de respeito né a todas as formas de vida a todos os seres a todos os indivíduos né e também aí pensando o que o Rogério falou no comecinho da fala dele né a questão do humanismo e do pós-humanismo ainda que a gente pense no próprio bem-estar na própria sobrevivência né do ser humano a gente também teria que ter esse tipo de preocupação né bom então feita essa pequena introdução aí sobre o que me motivou a falar sobre isso né e de novo não tenho resposta né até porque também como o Rogério finalizou essa questão da educação ambiental vou falar de fato está previsto na legislação desde 1999 né está previsto o que que a educação ambiental ela deve estar em todos os níveis da educação e de fato a gente vê que isso não aconteceu né não aconteceu já faz mais de 20 anos mas a questão é o que a gente precisa fazer para que isso aconteça porque no meu ponto de vista isso precisa acontecer né então aqui na verdade eu trouxe alguns acredito que não vá ser novidade para ninguém mas é mais para a gente se situar e para a gente também ver que nesse caso específico a gente já tem né assim como em outras situações a gente tem a legislação desde a Constituição Federal até a legislação infraconstitucional a gente já tem ali o que a gente precisa né então de fato o que precisa é uma aplicação prática da lei né e aí que vem o nosso grande desafio penso eu então a gente já tem a previsão na nossa Constituição Federal lá no artigo sexto né a educação é um direito social né assim como esses outros direitos aí que também vem sendo filipendiados né socateados desrespeitados né o artigo 205 fala que é um dever né do Estado e da família a educação assim como é um direito de todos e aqui eu não sei se dá muito pra ver o que eu negritei né mas é o que tá um branco mais forte porque o fundo é preto mas qual é o objetivo né o pleno desenvolvimento da pessoa seu preparo para o exercício da cidadania e por último a qualificação para o trabalho né que é uma preocupação que já tá estampada na Constituição Federal né mas a gente também não pode se limitar a ela né como a gente tava falando há pouco sobre a questão né da exigência do mercado etc então a gente precisa pensar na educação e aí eu tô falando primeiro da educação depois eu vou falar da educação ambiental animalista eu tinha até começado uns slides sobre a questão da educação jurídica né mas já vou falar rapidinho porque eu também tenho falado isso em algumas oportunidades eu penso que a gente precisa inserir a educação jurídica no ensino não sei se no ensino fundamental talvez né começar no ensino fundamental e depois no ensino médio tá porque muitas pessoas que fazem a gradação de direito não sabem direito né o que a Constituição prevê né quem dirá as pessoas que fazem outros cursos né ou que nem chegam a fazer o ensino superior e é no meu ponto de vista é imprescindível que todos tenham né acesso ao que a Constituição Federal traz né eu tô falando a Constituição Federal assim como o básico mas claro que a gente teria que pensar aí em outras até tava comentando também com o Fernando né esses dias eu recebi por e-mail eu recebo 200 mil por dia acredito que muitos de vocês também esses abaixo-assinados né de java-as etc e aí tinha um abaixo-assinado falando pela cassação dos de um percentual X dos deputados federais que tem muito deputado então alguém resolveu achar que o Brasil tem muito deputado federal e iniciou uma petição online pra caçar pra acabar com uma parte dos deputados federais né então isso tem a ver um pouco com o que eu falei no início né da superficialidade né e até da leviandade com que o conhecimento é tratado no Brasil né então acho que as pessoas precisam ter acesso no mínimo né ao texto da nossa constituição federal bom então estou aqui falando da educação pra depois falar da educação ambiental e da educação animalista aí aqui também nós temos a lei de diretrizes e bases da educação nacional né e eu só pus aqui os artigos primeiro e segundo porque também eles trazem um pouco desses conceitos né então processos formativos que se desenvolvem na vida familiar na convivência humana né a educação de novo né dever da família de estado inspirada nos princípios tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando seu preparo para o exercício da cidadania aqui o texto é bem parecido com o da constituição federal e aí aqui eu trago é uma um trecho né do livro do primeiro livro do primeiro livro importante do do Paulo Freire que é é ai me fugiu o nome agora é a educação prática que é é que ele vai falar aqui da e aí também a hora que eu estava ouvindo o Rogério eu pensei um pouco é nessa 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 enfoque né da educação é e eu concordo Rogério 100% que a gente não pode não enfrentar o paradigma né do animal objeto é do direito de propriedade até porque a gente tem que fazer isso no direito como um todo né é a gente tem que questionar uma série de coisas aí que estão é algumas são anacrônicas mas outras são injustas mesmo né então a gente tem que acho que o papel nosso principal é esse não é ficar chegar na sala de aula para falar o que está no código né é a gente tentar fazer um pouco de reflexão ali com aqueles estudantes né então a educação que eu acho que que é a que a gente deva fazer né não só no ensino superior mas desde né do do ensino básico fundamental é uma educação é que ele eu acho muito até poético aqui bonito o jeito que ele fala né é a educação do eu me maravilho e não apenas do eu fabrico né a educação da vitalidade então é uma educação corajosa né é uma educação crítica é uma educação que enfrenta e aí depois até ele vai tem outros trechos também de obras dele depois ele vai falar né da pedagogia do oprimido a pedagogia da autonomia né então a gente tem que pensar essa educação mesmo até lembrando do próprio texto constitucional e da lei de diretrizes e bases é uma educação uma educação para o nosso desenvolvimento humano e como cidadãos né antes de de trabalho de mercado etc né claro que hoje a gente enfrenta enfim né aí são são outras questões mas eu acho que a gente também tem que falar sobre isso né esses grandes grupos aí comprando né as faculdades privadas né tornando um negócio mais mais empresário ainda né do que já era ao mesmo tempo em que a gente viu aí um sucateamento das universidades públicas né nos últimos anos mas de toda forma eu penso que a gente tem que encarar a educação dessa forma né uma educação crítica uma educação para a autonomia mesmo bom aí aqui já entrando na nossa educação ambiental para depois falar da educação animalista e aí o professor Guilherme me fale do tempo também fica à vontade eu acho que ainda estou no tempo né então está lá no nosso artigo 225 né parágrafo 1º inciso 7º que é o nosso grande artigo né do direito animal é daí que a gente extrai o princípio da dignidade animal o princípio da universalidade e a gente também traz o princípio da educação animalista e trouxe até inclusive um trecho de uma citação do professor Vicente mas aqui a Constituição Federal ela prevê a educação ambiental né em todos os níveis do ensino e aí esse texto vai ser repetido também né em outras leis e aqui a gente tem eu coloquei na ordem seguindo a hierarquia né porque essa lei ela é cronologicamente anterior à Constituição é a Política Nacional do Meio Ambiente né que já prevê lá como um princípio né da Política Nacional do Meio Ambiente a educação ambiental em todos os níveis de ensino né e aí a Política Nacional de Educação Ambiental que o Rogério mencionou né é mesma coisa componente essencial e permanente de educação devem estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo né em caráter formal e não formal então de novo tá lindo a gente tem isso nos nossos textos normativos o que falta é a gente conseguir fazer isso na prática né e aí a pergunta do professor Guilherme para o professor Rogério eu acho importante porque para além dessas questões práticas né de plano de curso da grade da disciplina eu acho que a gente teria mesmo que pensar e enfrentar né essa questão de por que que até hoje não conseguimos fazer com que a educação ambiental esteja na forma como ela foi prevista desde lá de 81 né e o que que a gente precisa fazer para que isso aconteça né e eu estou aproveitando esse momento aqui que a gente que vocês todos proporcionaram que eu acho importante principalmente na nossa rotina né adoecedora e doente que a gente não tem tempo de nada e a gente assume muitas coisas né e eu estou inclusive num momento pessoal de revir uma série de questões porque a gente assume tantos compromissos que a gente não consegue dar conta e aí a gente adoece né e estou falando isso porque imagina pensar no que a gente está pensando aqui hoje então eu estou também me dando a oportunidade dando a todos a oportunidade da gente pensar sobre tudo isso que eu acho importante né agora porque no dia a dia é o que o Rogério trouxe a gente precisa pensar em todos esses aspectos práticos né e aí Maria Alice eu até quando você fez a pergunta e o Rogério respondeu eu lembrei de um curso de pós que eu fiz uma especialização foi muito bacana meio ambiente de sociedade aqui na FESP em São Paulo e eu tive um professor de filosofia que eu me lembro dele dizer que para a gente filosofar não precisa ter requisito nenhum basta a gente filosofar né então a partir dali eu me senti autorizado em alguns momentos a fazer algumas reflexões né sem ter todo o arcabouço aí que eu achava que eu precisava ter né bom então aí aqui eu trago também uma um trecho uma uma um trecho de um de um texto que eu li inclusive para fazer o TCC dessa especialização é que era sobre é educação ambiental né é e eu destaquei a parte final aí ela estava dizendo as várias formas que a educação ambiental pode ter né e essa última é a forma que eu acredito que ela deva ser em consonância com o que eu falei antes então é um processo político crítico para a construção de sociedades sustentáveis do ponto de vista ambiental né a educação ambiental transformadora e emancipatória né e aí a gente já pode inclusive atualizar esse texto aí de 2007 para incluir a educação animalista né para a construção de sociedades sustentáveis do ponto de vista ambiental e que respeitem a dignidade dos indivíduos de todas as outras espécies né aí aqui uma como eu disse um trecho do professor Vicente né que ele vai trazer o conceito da educação animalista tá espero o professor Vicente que eu não esteja fazendo uma forma de spoiler aí da sua apresentação mas é só para dizer que a gente extrai do próprio artigo 225 né o princípio da educação animalista e é interessante essa definição que ele traz porque engloba aqui nesse início justamente o conceito que a gente viu na constituição na política nacional de meio ambiente né é e na própria lei de diretriz e base da educação então processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais conhecimentos habilidades atitudes e competências voltadas para o respeito à dignidade animal né e a abolição das práticas que submetam os animais à crueldade tá e aí depois né quais são os objetivos promover a conscientização pública sobre a existência da consciência e ciência animal né é de novo por isso que eu me autorizei a dar esse passo atrás eu acho que a gente tem que fazer essa conscientização desde da criança não pode esperar chegar no ensino superior penso eu né sobre o sofrimento dos animais envolvidos nas atividades humanas de produção experimentação científica entretenimento etc né e alternativas de consumo e vivência mais éticas pacíficas e solidárias dentro de uma perspectiva muito específica né aqui é eu não vou ler porque fica entediante também porque isso aqui esse texto é um pouco de compilado dentro do que eu trouxe né mas então falar um pouco né do que é educação de forma geral educação animalista educação ambiental mas eu acho que tá claro pra todos nós aqui né o que cada uma dessas educações se propõe e o que eu tô propondo aqui né e aí é isso aqui eu até trouxe de uma de um trabalho que a gente fez recentemente é que eu também tive a oportunidade de compor um grupo né que apresentou primeiro uma carta né para o governo eleito nesse momento aí de transição né e a gente confeccionou é um documento pra mostrar todas as necessidades né da dos animais e aí eu tava integrando também o grupo de educação né e aí isso foi discutido lá dentre algumas outras coisas né então o que que a gente pode fazer né só que aqui tá focado nas mudanças legislativas necessárias né então alguém sugeriu confecção e implantação do primeiro programa nacional de direito animal possuindo como eixo fundamental a educação animalista né que deve permitir que seus princípios éticos e científicos sejam assimilados por todos que é o que a gente acabou de ver né da conscientização que o professor Vicente trouxe no conceito dele aí colocaram aqui essas citações que eu achei legal manter né algumas frases até são conhecidas como essa do Nelson Mandela por exemplo e aqui eu acho interessante né isso aqui até foi colocado pela professora Paula Brugger alterar a lei de diretrizes e bases da educação nacional para prever expressamente a educação animalista em todas as unidades escolares porque a gente tem hoje a previsão da educação ambiental né então inclui especificamente a educação animalista porque a gente já sabe que cada um cada uma delas tem abordagens distintas embora complementares né vai visando a realização de atividades pedagógicas incentivo conscientização das crianças e adolescentes né aí vai seguir dizendo que é fundamental a inclusão desses valores no cotidiano escolar né conteúdos e atividades etc né aqui fala de novo da ciência do valor intrínseco espaços de diálogos e ambientes etc eu tô falando assim mais rápido pra não ficar chato a leitura aí também porque já acho que já deu pra entender a proposta né de você fazer uma alteração legislativa para prever só que aí a gente vai cair no mesmo problema que o Rogério muito bem trouxe né que é algo que como eu disse desde o começo é algo sobre o que eu venho refletindo tá em termos de legislação pensou que a gente até já tá bem servido seria interessante incluir né a educação animalista especificamente na LDB enfim né mas como que a gente vai fazer com que isso de fato seja que isso aconteça né então é como eu disse é mais uma um início de uma reflexão porque eu de fato como eu disse pra vocês eu não tenho uma resposta né e nem consegui até por conta dessa dessa rotina que eu falei pra vocês né eu não consegui ainda articular nada assim em termos de um grupo por exemplo de pesquisa um grupo de estudo um grupo de trabalho mesmo pra começar a pensar né o que que a gente pode fazer em termos de educação educação aí educação a jurídica como eu comentei ambiental animalista né e todas elas de forma integrada e interdisciplinar né mas que a gente possa de fato começar a pensar e a fazer algo para que a gente a gente consiga resolver de alguma forma esse problema e colocar educação ambiental e educação animalista né em todos em todos os níveis aí de ensino como a própria constituição e a lei de 81 já trouxeram né então eu vou até já encerrar acredito que esse é o último slide porque o tempinho que resta eu gostaria de ouvir vocês para a gente iniciar um diálogo e de repente até depois enfim em qualquer instância aí instituição a gente poder perpetuar isso e criar um uma um grupo de estudo de trabalho mesmo né porque eu não sei se vocês compartilham dessa minha angústia e até dessa minha crença porque eu posso estar falando uma grande bobagem aqui né mas eu penso que a gente deva de fato enfrentar né essa questão da educação e e poder transformar e aí utilizando aí o que o Paulo Freire trouxe a Tozone Reis né uma educação transformadora emancipatória né que de fato a gente consiga mudar a nossa realidade tá bom então obrigado pela oportunidade de trazer aqui essas inquietações e eu gostaria de ouvi-los aí e fico à disposição muito obrigado obrigado Yuri só pedir pra a gente fecha o microfone que dá um retroalimento aqui a voz tá ótimo já temos algumas perguntas aqui motivadas pela tua fala acho que compartilhamento de tela também acho que tu pode fechar ele ele tá duplicando agora a gente tá com a tua imagem e a do professor Vicente também estão duplicadas ali na tela perfeito a Manuela traz a seguinte questão sobre no debate também né sobre essa institucionalização ainda acho que motivada pela fala do professor Rogério agora somada a sua fala sobre a questão talvez do pensamento que temos de fomentar essa institucionalização a inclusão por exemplo da OAB né de alguma questão sobre direito animal na prova se isso teria algum avanço provavelmente talvez até automático né além da questão da grade curricular da inclusão da disciplina e a Camila traz também deixa eu buscar aqui aí entrando já na proposta de educação é Manuela e a Camila complementando aqui a questão e buscando já o alcance no nível médio né educação fundamental e médio é a inserção da disciplina de direito animal nas faculdades de medicina veterinária biologia e afins eu acredito que aí talvez entre o debate com a questão de como é que as faculdades de veterinária ainda formam né veterinários isso é uma questão que se debate bastante também e a Manuela pergunta sobre o ensino fundamental né sobre a questão também das grades e ajustes para incluir direito animal e ambiental seria um bom avanço com certeza mas um comentário a sua fala sobre essa educação de base como é que tu vê bom já trouxe a resposta pela questão da inovação legislativa mas aí talvez eu vou coplar aqui nos comentários tanto da Camila quanto da Manuela existe espaço talvez pela lei de de base pela própria legislação vigente para alguma atualização mais ambiciosa no nível da educação fundamental e média no Brasil agora tem essa questão do novo ensino médio que está em fase de implantação como é que tu vê essa questão dos dispositivos que estão hoje dados ou se é preciso uma ambição legislativa muito maior para poder já ter algum atravessamento nisso nas escolas como é que tu vê essa questão é eu até essa questão do novo ensino médio eu não estou muito por dentro né eu soube até nessa mesma roda de conversa que eu mencionei para vocês que o o cara falou que estavam matando os passarinhos uma professora de biologia lá do interior da Bahia estava falando que essa mudança é bem complicada mas com relação a lei e uma alteração de novo eu acho que eu não sei se isso adianta sabe porque a gente tem como eu disse a gente já tem legislação aí suficiente para a gente fazer o que a gente precisa né a questão é identificar porque que a lei isso não é uma questão só com relação à educação e também acredito que não é novidade para a gente né a lei por si só a existência da lei não basta a gente precisa ter e aí é isso eu não sei né tô aqui realmente para a gente começar a refletir não sei o que a gente precisa fazer e acho que é um trabalho assim bem desafiador e talvez a médio longo prazo porque a gente tá falando de um país imenso né com muitos desafios e num momento histórico muito complicado porque a gente tem aí milhões de coisas agora né a gente não sabe por onde a gente vai começar né apagando os incêndios e começar uma reconstrução então mas assim eu não acho que a mudança na lei seja seja algo prioritário seja o que vai resolver sabe então não sei não sei mesmo o que a gente poderia fazer se o pessoal de repente coloca mais alguma outra questão no chat eu queria trazer também pra uma avaliação tua Yuri essa questão da inovação legislativa não ser suficiente ou muitas vezes cair no mesmo problema da eficácia né e do cumprimento fazendo algumas estratégias aqui até pegando um pouco de caro no debate da mesa anterior acho que foi até a Maria Alice que trouxe a questão junto do debate com o Luciano ali sobre estratégias né de movimentos sociais e um movimento anti-especista como é que se discute estratégias de participação de somação de forças enfim de união de forças e uma das discussões que a gente também tem na discussão sobre o direito e racismo sempre foi também a tarefa dos órgãos de fiscalização né e o diagnóstico que se tem sobre educação ambiental já ter uma legislação de duas décadas mais de duas décadas isso ter pouca aderência né numa perspectiva bem pontual de novo de gestor de curso a gente muitas vezes percebe o monitoramento disso nas avaliações de MEC né pegando aqui um exemplo bem prático de quem trabalha com coordenação acadêmica né a gente tem que literalmente nas avaliações de curso superior aí estou falando caso de cursos superiores de demonstrar onde no currículo aonde nas práticas pedagógicas extensão é é formação também pesquisa ensino é onde está a temática da educação ambiental isso é monitorado pelo MEC inclusive já passei por alguns procedimentos né de renovação de curso de reconhecimento de autorização aqui na Unicinos e e sempre é um tema que merece uma grande atenção para isso ser apresentado para os avaliadores de forma bem bem claro a temática racial ela entrou nesse acompanhamento agora também nos últimos anos mas a lei é de 2003 né a 10.639 é de 2003 só que quando a gente trata do monitoramento dessa lei e aí pensando aqui numa já fiz essa crítica a colegas do Ministério Público né existe um espaço de monitoramento do Ministério Público no cumprimento da legislação 10.639 que me parece que também teria na educação ambiental e que é pouquíssima atuação deles na fiscalização dessa questão por exemplo aqui no estado do Rio Grande do Sul foi uma servidora do Tribunal de Contas que entregou o primeiro relatório que eu tenho notícias aqui no estado que acompanhou nas escolas municipais né e escolas estaduais ela fez o trabalho duplo praticamente mas focou muito nas estaduais o cumprimento da lei 10.639 que mexe na questão da lei de atriz e bases para a educação hétero e racial foi uma servidora que se deu conta que lá no 26A ela tinha esse papel como Tribunal de Contas de acompanhar isso e ela produziu o único relatório que nós temos aqui então Secretaria da Educação não fez o Ministério Público também não atuou forte nisso né então aí volta para as estratégias talvez aqui de juntar a mesa sobre visualização do ensino superior com a questão do movimento vegano ou do movimento de gestão animais quais são as estratégias mais urgentes talvez para essa instrução acontecer uma capacitação mais intensa no nível da magistratura dos órgãos de poder e apostar menos talvez em mudança legislativa ou seja trabalhar mais em cima dos órgãos que tem caneta né que tem talvez uma atuação mais direta não que seja uma solução e que espaços talvez tu vê nisso para esse tema também ser monitorado nessas instâncias ou seja como é que seriam as estratégias que tu enxergaria para que essa educação seja fiscalizada já que o tema não é a principal agenda não é criação de lei mas de fiscalização ou seja de cumprimento dela e de carga eficacial como é que tu vê essa correlação aí com a educação para o direito animalista né eu até quando eu entrei vocês estavam numa discussão que eu entendi que era da mesa anterior entrando para a nossa né infelizmente eu não pude estar depois até vou querer ver as gravações mas eu acho interessante essa questão e aí ouvindo tua fala fiquei pensando aí em outros desafios cotidianos né que a gente depende de quem tem a caneta a gente depende dos órgãos fiscalizadores você mencionou expressamente o MP né e a gente tem dificuldades aí com o MP e aí lembro do professor Vicente também sempre falando isso que a gente precisa investir justamente nessa capacitação né dos dos juízes e dos promotores né e até em algumas algumas instâncias em alguns momentos pensei também a gente já teve até eu integrei uma época a comissão de direito animal da OAB Bahia e a gente tinha um projeto que acabou não acontecendo mas eu acho que é algo que a gente pode pensar em fazer com capacitação por exemplo de policiais né aí eu estou falando especificamente de direito animal mas eu acho que sim eu penso que talvez sejam estratégias mais eficazes né do que investir em mudança legislativa não que a gente não possa fazer tudo né mas eu acho que sim acho que a capacitação é importante e essa questão da fiscalização acho que é interessante sim né acho que a gente pode tentar mapear de novo perdi a mesa anterior mas posso retomar e a gente pode depois continuar essa discussão até porque infelizmente eu vou ter que sair em cinco minutos mas eu acho que a fiscalização ela é mapear quem é né que pode fazer alguma coisa como você disse talvez não seja a solução mas é isso acho que são pequenas ações que a gente pode ir tomando né e aí e construindo um todo aí que acho que vai demorar mas acho que a gente tem que fazer alguma coisa sabe obrigado senhor Yuri vamos dar segmento então pela questão do horário também para a gente poder garantir o mesmo tempo de fala para o professor Vicente eu vou inicialmente só fazer a apresentação rápida aqui é o professor doutor Vicente Paulo Ted Jr União Juiz Federal em Curitiba professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná graduação, mestrado e doutorado e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Direito Animal da UFPR ZOOPOLIS a quem eu já passo a palavra já agradecendo também em nome do Fernando e dos colegas aqui nesse papel de mediação uma satisfação poder ouvir o professor por favor muito obrigado professor Guilherme Zevedo é uma satisfação conhecê-lo cumprimento em vosso nome toda a organização desse simpósio também cumprimento o colega Fernando Schell que foi o grande articulador nos convidou tivemos aí um contato bem já de longa data para a realização desse simpósio o meu querido amigo Yuri acabou de sair mas já bem justificado o compromisso que ele tem nem fui eu que arranjei para ele pior é isso uma entrevista aqui para uma rádio local toque ainda uns minutinhos valeu obrigado aí Yuri está bem justificado e o grande amigo Rogério Ramê que é um parceiraço de longa data na construção de várias estratégias na consolidação do direito animal tanto na via acadêmica como na importantíssima via da judicialização que já é uma realidade do direito animal no Brasil e cumprimentar a todos e a todas aos participantes desse simpósio a tantos alunos estudantes acadêmicos como professores pesquisadores aqueles que estão envolvidos aí na temática da ética e do direito animal eu professor Guilherme eu vou fazer minha exposição da seguinte forma primeiro algumas provocações eu acho que é interessante é lançar algumas provocações para propiciar alguma alguma discussão que possa representar uma contribuição para a temática do direito animal no âmbito do ensino superior que é o tema desse 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 painel então algumas algumas provocações em em alguns temas com algum enfoque como o próprio enfoque epistemológico da disciplina da disciplina que se apresenta e aí conectado com com a discussão curricular que que ainda me parece Rami que a gente ainda não parou para pensar exatamente qual é o conteúdo que uma disciplina de direito animal precisa apresentar precisa oferecer qual é o propósito dessa disciplina e talvez ainda se der tempo traçar algumas algumas provocações sobre essas estratégias que já me parece que a própria palestra do Rami já traçou quase que de forma exaustiva essa questão e ao final eu gostaria de 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 algo que eu gosto bastante de fazer na minha participação nesses encontros dentro das universidades em especial lançar algumas propostas alguns encaminhamentos é para dar alguma concretude né as discussões dessa tarde desse final de tarde inicialmente eu gostaria também é eu estou eu estou nesse momento eu estou eu estou em Belo Horizonte eu estou no hotel em Belo Horizonte eu participo de um congresso é aqui em Belo Horizonte na área da minha da minha atuação como magistrado não é na área do direito animal e é por isso que eu peço até eu peço até desculpas a organização pela mudança que nós tivemos que fazer é da ordem professor Guilherme eu agradeço aos colegas de Paideão por terem ajudado é na ordem dos painéis para que eu pudesse de fato falar aqui chegando aqui em Belo Horizonte então daí eu vou fazer esse fechamento com algumas propostas que me parecem bem interessantes para dar um encaminhamento prático a esse nosso painel e inicialmente também gostaria de compartilhar com os colegas desse painel especialmente os nossos os nossos participantes do simpósio que eu eu hoje eu sou professor aqui da faculdade sou professor junto da universidade da faculdade de direito da universidade federal do Paraná e desde 2019 nós conseguimos realmente implementar alguns avanços na na implementação ou na como seria melhor chamar institucionalização dos direitos animais dentro da universidade federal do Paraná em 2019 nós criamos a disciplina uma disciplina optativa que nós chamamos de disciplina tópica chamada de tutela judicial dos animais que é oferecida na graduação do curso de direito então desde é uma disciplina semestral e que abriu de fato a universidade federal do Paraná em especial a faculdade de direito as discussões sobre o direito animal e a primeira aula dessa disciplina foi foi dada no dia 12 de março de 2019 quando fizemos o primeiro seminário de direito animal da universidade federal do Paraná ainda presencial com uma conferência de abertura do professor Tagore Trajano que estava veio a Curitiba participar fazer a abertura desse seminário e que foi um seminário que trouxe o objetivo era exatamente esse é trazer os professores da faculdade de direito das várias disciplinas professor Guilherme para discutir para falar para ter que estudar um pouquinho e falar sobre direito animal então nós tivemos lá professor de direito civil professor de direito constitucional professor de direito ambiental professor de direito penal várias áreas e que depois desse seminário depois foram os professores que participaram produziram artigos e a universidade e a editora da universidade produziu um livro que saiu esse ano apenas em função da da burocracia para publicação em editora universitária isso recebe bem que é um pouco a pontuação é boa mas o tempo e o desgaste burocrático é violento a gente sabe que não é fácil mas saiu esse ano o livro direito animal interlocuções com os outros campos do saber jurídico foi o primeiro livro de direito animal publicado no âmbito da universidade federal do paraná fruto daquele primeiro seminário de direito animal da UFPR a partir de então no mesmo ano de 2019 por uma pressão tremenda dos próprios alunos que participavam da disciplina nós fundamos o programa de extensão e hoje que permanece até os dias atuais Rameja participa dele é um grande programa que vincula projetos de extensão e que teve uma atuação otimizada aproveitando a pandemia e a necessidade dos encontros serem serem virtuais nós tivemos um alcance extraordinário Rameja que é um participou de um dos nossos projetos que perdura ainda que no WhatsApp né Rogério o banco de ações de direito animal e em 2020 nós também ocupamos um espaço na pós-graduação com uma disciplina chamada de pós-humanismo e processo civil que eu ministro no mestrado e no doutorado em direito e as orientações que começaram a ser desenvolvidas de uma maneira bem mais específica no campo do direito animal a partir também de 2020 tanto no mestrado e no doutorado o Yuri não sei se foi se ele disse eu não percebi mas o Yuri é doutorando nosso aqui no programa de doutorado em direito da Federal do Paraná e ele está escrevendo ainda que o orientador atual dele seja um civilista mas é um civilista que já já se deixou permear pela transversalidade do direito animal como o Rogério bem acentuou né então nós nós tivemos Valesca Mendes Cardoso nossa doutoranda aqui se doutorou ainda aqui na sociologia do direito com o professor Abili mas também em uma egressa aqui do nosso programa que realmente começou a ter uma vertiginosa ascensão de orientantes tanto no mestrado como no doutorado em direito e talvez esse processo todo de institucionalização do direito animal na Federal do Paraná se consagrou como núcleo fundado também em 2020 o núcleo de pesquisas em direito animal do programa de pós-graduação em direito que nós chamamos por influência de Nina Disconze que me apresentou o Zoópolis né o nome do núcleo de pesquisas professor Guilherme Zoópolis ele é tirado do livro da 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 Donaldson do Will Kinlica né o Zoópolis a ideia era exatamente essa a gente trabalha bastante ele mesmo aí o Zoópolis ali o Zoópolis é um extraordinário pra gente fazer muitas reflexões a respeito então assim a experiência que nós estamos tendo aqui na Universidade Federal do Paraná tá rendendo uns frutos bem interessantes porque a gente tá conseguindo institucionalizar o direito animal na graduação na pós-graduação e portanto e na portanto no ensino na pesquisa e na extensão nos três grandes nas três grandes áreas de manifestação no ensino superior né pois bem a e com essa experiência com tudo que a gente tem trabalhado aqui no âmbito da Universidade a primeira indagação a primeira provocação que me parece oportuna é a é a indagação epistemológica e assim será pensando em termos de conteúdo disto que nós queremos como uma disciplina de direito animal para o ensino superior será possível nós termos hoje uma disciplina de direito animal sem a elaboração consistente de uma teoria dogmática do direito animal essa me parece a indagação mais importante a provocação mais importante que eu gostaria de lançar e discutir com os colegas porque ao meu ver nós ainda não temos uma teoria dogmática do direito animal no Brasil aliás em nenhum lugar ela não existe talvez nós estejamos tentando dar as primeiras as primeiras pinceladas nesse novo quadro e por que essa é uma questão é uma questão fundamental porque me parece me parece do meu ponto de vista que uma disciplina de direito animal ela não pode se confundir com uma disciplina de filosofia do direito animal ou com uma disciplina de ética animal ainda que sejam conteúdos que possam coexistir evidente na disciplina como qualquer disciplina dogmática em que o professor esmerado não deixa de fazer uma abordagem preliminar filosófica a respeito do objeto do objeto da disciplina porque nós corremos o risco das disciplinas chamadas de direito animal na verdade se limitarem a conteúdos de ética animal aos conteúdos que são absolutamente indispensáveis eu repito né mas que nós não podemos esgotar essas disciplinas nessa discussão tipicamente filosófica não me parece por exemplo possível centrar uma disciplina de direito animal com este nome com o propósito de ser uma disciplina jurídica trabalhando apenas os autores da filosofia né falar de Peter Singer falar fazer a história do debate ético desde Kant e Benton pelo menos né e aí falar dos autores os autores da filosofia moderna contemporânea desde Peter Singer Tom Reagan o Gary Francione o Will Kilika e a Sue Donald e tantos outros cujos livros são imprescindíveis que nós temos que indicar mas me parece que esse debate esse debate ele não pode se limitar a esse aspecto e a essa perspectiva mas aí Guilherme aí o problema é como fechar a lacuna de currículo de uma disciplina de direito animal se nós não temos livros de teoria dogmática dos direitos animais no Brasil porque não existe teoria dogmática de direito animal no Brasil e isso é muito sério porque eu estou absolutamente convencido que ensinar direito animal no Brasil é muito diferente de ensinar direito animal como animal law ou animal rights em outros países especialmente os países europeus e mesmo nos Estados Unidos em que a produção filosófica é incomparável mas vejam nos Estados Unidos seja no plano federal seja no plano estadual eles praticamente não tem absolutamente nada de fonte normativa atribuindo direitos animais nada não há precedente de nenhuma corte americana atribuindo direitos ou requalificando os animais como sujeitos de direitos e não dá para citar o caso Sierra Club lá da da Califórnia foi uma tentativa foi um uma bola na trave mas não é não é um precedente nesse sentido nisso que estamos falando até porque aquele precedente que é tão sempre citado era ainda na área dos direitos na natureza mas o Brasil o Brasil ao contrário isso eu tenho eu tenho falado eu tenho praticamente só falado sobre isso especialmente a partir de 2016 quando o Supremo Tribunal Federal julgou a DIN da vaquejada em que o vocabulário do direito animal aparece com o ministro Barroso falando que os animais são seres sencientes que a regra da proibição da crueldade não é uma regra de direito ambiental é uma norma autônoma que poderia estar aí num artigo separado para evitar confusões em que ele diz que exatamente o sofrimento animal importa por si só em que a ministra ministra Rosa Weber afirma interpretando o artigo 225 da constituição que os animais possuem uma dignidade própria portanto toda aquela teoria da dignidade para além para além do humano que aí no Rio Grande do Sul o professor Ingo Sarli junto com o Thiago Fenster Seifer desenvolveram já com a professora Fernanda Medeiros participando um trabalho que já foi desenvolvido aí já há bastante tempo e aí esse precedente do Supremo consolida essa percepção e a partir exatamente desse precedente e eu acho que não é um acaso a partir de 2016 ainda que nós tenhamos a emenda constitucional número 96 em 2017 mas é a partir daí que surge uma pletora de fontes normativas estaduais Santa Catarina cães e gatos como sujeitos direitos expressamente afirmado no artigo 34A do código estadual de proteção animal Rio Grande do Sul em 2020 no seu novo código ambiental afirma no artigo 216 que os animais domésticos de estimação são sujeitos de direitos ainda que sem personalidade jurídica Minas Gerais em 2020 também altera a sua lei de maus tratos para dizer que todos os animais são sujeitos de direitos sem deixar de falar do extraordinário código de direito de bem-estar animal da Paraíba de 2018 que além de qualificar vertebrados e invertebrados como sujeitos de direitos cataloga uma lista traz uma listagem mínima de direitos para todos os animais pelo menos no âmbito do estado da Paraíba sem falar das leis municipais e foi Rogério Ramê que me apresentou a lei de Eldorado do Sul aí na região metropolitana de Porto Alegre como a primeira lei de 2015 a trazer um catálogo mínimo de direitos para animais não humanos é inspirada nitidamente na Declaração Universal dos Direitos Animais lá de 1978 e aí nós temos não só essas leis mas nós temos as leis federais que passaram a ser a chamar atenção de uma maneira mais intensa como o próprio decreto 24.645 de 1934 que nos permite hoje ter um fundamento normativo para capacidade processual dos animais todas as ações com animais no polo ativo da demanda todas evocam o decreto de Getúlio Vargas de 1934 sem falar das leis pontuais como a 13.426 de 2017 proibindo o extermínio de cães e gatos com controle de natalidade a lei agora 14.228 de 2021 que garantiu o direito à vida desses animais de cães e gatos nos centros de controle de zoonoses e nunca esquecer todo mundo esquece mas não pode esquecer a lei de 1987 escapei escapou agora deixa eu pegar o número dela aqui a lei de a 7.643 7.643 de 87 que é a lei de proteção dos cetáceos que criminaliza com a mesma pena dos maus tratos para cães e gatos né qualquer forma de pesca ou molestamento intencional de cetáceos nas águas brasileiras olha gente isso aí são as leis e aí a gente pode ainda falar dos precedentes do supremo do STJ o STJ lá o ministro Og Fernandes também encampando a ideia da dignidade para além dos seres humanos um precedente agora recente de 2019 e outros precedentes das famílias multiespécie que muita gente não leu o acórdão inteiro e não percebeu ali vai muito na emenda do acórdão relatado pelo ministro Salomão que concedeu o direito de visitas utilizou o direito de visitas né para regular a relação dos animais domésticos de estimação após o divórcio ou a separação e não vem que o ministro Salomão adotou para poder fazer esse voto a teoria do tercium gênus do terceiro da terceira espécie não é nem sujeito nem objeto é uma terceira é um terceiro gênero ele expressamente fala isso no acordo e quando a gente vê os comentários sobre a não ser os comentários especializados como no livro né Rogério que a gente participou direito animal em movimento mas muita pouca a gente percebeu a adoção pelo STJ pelo menos nesse precedente da turma da quarta turma se eu não me engano da teoria de que animais não são coisas mas também não são sujeitos estão num terceiro gênero né aí professor Guilherme é a grande e podem notar nos nossos livros nos nossos livros de direito animal que via de regra os livros que enunciam ou que catalogam essas fontes normativas eles apenas catalogam eles apenas enumeram olha nós temos leis federais temos estaduais eventualmente municipais alguns precedentes né mas o que o que nós precisamos é exatamente a sistematização dessas fontes normativas dentro de uma teoria dogmática que nos permita uma organicidade desse ordenamento jurídico animalista com a finalidade primordial de atribuição de direitos subjetivos o que eu quero dizer se alguém é trouxer o problema para o professor ou para o advogado olha as baleias de um barco aí no litoral de santa catarina quais são os direitos que esses animais possuem todos os animais possuem direitos iguais cães e gatos considerando o nosso ordenamento jurídico tem direito à vida é possível no brasil fazer uma fábrica para produção de carne de cachorro para exportação e os animais submetidos à exploração pecuária eles têm direitos o nosso ordenamento jurídico permite atribuir a esses animais algum conteúdo mínimo de direitos que nos permita dizer que esses animais são sujeitos mas vejam professor Guilherme eu estou a dizer não do ponto de vista filosófico porque aí inequivocamente nós estaríamos quase que num consenso mas do ponto de vista da realidade do nosso ordenamento jurídico e é exatamente para isso que nós precisamos de uma teoria dogmática e por isso eu tenho dito isso tem sido objeto dos zoópolis aqui trabalhar a construção de uma teoria dogmática para os direitos animais porque senão o nosso currículo o nosso currículo da disciplina de direito animal sempre vai ficar na mesma perspectiva de elaboração filosófica sem permitir que aqueles que querem usar o direito animal como ferramenta de trabalho perante o poder judiciário por exemplo esses vão ficar capengas não vão ter as ferramentas que de fato precisam ter lastreadas num substrato normativo que só o Brasil tem esse é um ponto que precisa ser dito só o Brasil tem substrato normativo legislativo para afirmar que animais são sujeitos de direitos então nós temos ao contrário dos outros países um material normativo que nos permite elaborar uma teoria dogmática que dê organicidade a esse ordenamento jurídico que nos permita apontar nos permita individualizar dizer quais direitos um animal tem qual direito o outro animal tem e sem isso Ramê sabe bem é impossível a gente pensar no sucesso da judicialização do direito animal porque judicializar o direito animal é defender direitos animais perante o poder judiciário e aí o juiz ele vai precisar ter muito claro que normativamente dogmaticamente é possível atribuir direitos a aquele animal que é o autor da demanda sem eu nem precisaria dizer que sem uma teoria dogmática transversal que que penetre no direito civil e que nos permita dizer porque que nós não podemos ler no código civil que os animais são são coisas ou são bem semoventes esse argumento é fundamental né agora veja professor Guilherme como é que a gente vai exigir uma releitura do código civil sem uma principiologia própria do direito animal e eu digo aqui o princípio da dignidade animal ainda que a gente esteja trabalhando com muito mais tem bastante coisa escrita sobre o princípio da dignidade animal mas a gente precisa pegar o Humberto Ávila o grande Humberto Ávila a teoria dos princípios do Humberto Ávila e permitir a a elaboração do conteúdo do princípio da dignidade animal o princípio da dignidade animal não pode ser uma mera exortação de valores ele precisa ter um conteúdo que permita aplicação pelo juiz que permita é se saber quais condutas são proibidas permitidas ou incentivadas pelo ordenamento jurídico e aí sim por isso me parece indispensável que os nossos grupos de pesquisa das nossas universidades se atentem para esse detalhe e comecemos nós todos juntos a elaborar de forma mais consistente uma teoria dogmática dos direitos animais eu apenas trago como informação que esse meu eu escrevi esse ano eu publiquei um livro chamado capacidade processual dos animais pela editora revista dos tribunais em que eu lanço um esboço uma tentativa inicial da elaboração de uma teoria dogmática que eu chamei por não ter outro nome melhor teoria das capacidades jurídicas animais que é uma necessidade que eu tive para poder falar de capacidade processual dos animais portanto o meu tempo já está esgotando já está dando os meus 30 minutos eu vou deixar as outras provocações essa é a provocação que eu realmente gostaria de fazer sabe eu tenho outros temas mas eu vou terminar apenas com as pequenas propostas que eu não poderia deixar de lançar propostas de encaminhamento desse seminário a primeira delas é a gente lançar um fórum dos grupos de pesquisa em direito animal os nossos grupos de pesquisa não tem a mesma linguagem não tem o mesmo propósito a gente precisa começar a debater em conjunto as nossas necessidades mútuas debater currículo debater perfil de professor de direito animal debater os nossos propósitos o que queremos com essa disciplina formar veganos ou quem sabe formar advogados formar juízes formar argumentos para a judicialização do direito animal e me parece professor Guilherme Fernando Schell está aí que esse simpósio quem sabe a Unicinos não possa liderar temos aí a Federal de Santa Maria com o grupo da professora Nina temos os OPLES são várias universidades que tem grupos de pesquisa nós podemos ter um grande fórum nacional reunindo esses grupos de pesquisa para otimizar exatamente o avanço do direito animal no ensino superior e em outros campos evidentemente o avanço